Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está Frente a Frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o Judiciário do Cidadão no Estado de São Paulo. E o programa de hoje para nós é muito caro. Nós estamos ao lado de dois juízes auxiliares da Corrigidoria Geral da Justiça, Dr. Rui Porto Dias e Dr. Hélio Nogueira. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Eu gostaria de começar, doutor Rui, pelo senhor, tentando passar para o nosso telespectador qual que é a principal diferença de um juiz em São José do Rio Preto, minha terra, e um juiz assessor da Corrigidoria. O senhor passou no mesmo concurso, o senhor está ocupando hoje um cargo diferente. Eu queria que o senhor passasse um pouquinho de como é a atuação de um juiz auxiliar da Corrigidoria Geral. Muito bom. Basicamente, a nossa atuação é no âmbito administrativo. Muitas das pessoas, às vezes, confundem a função do juiz da Corrigidoria, do juiz auxiliar ou do juiz assessor como se ele estivesse acima do magistrado comum. Ele não está. Ele está numa função, atualmente, básica de melhorar a produtividade dos magistrados. Produtividade como? De melhorar materialmente, estruturalmente, e nunca, e isso é bom ficar claro, nós atuamos na questão jurisdicional. A questão jurisdicional, ela é exclusiva e o magistrado é soberano no processo. O que quer dizer questão jurisdicional? Questão jurisdicional quer dizer, o magistrado vai dar procedência ou improcedência, numa ação de despejo, ele vai despejar a pessoa ou não, ele vai mandar prender alguém ou não, ele vai condenar ou absorver. Isso é exclusivo do juiz. Mas se ele demorar, por exemplo, 10 anos para dar uma sentença, aí a corrigidoria... Atua. Atua porque deve estar ocorrendo algum problema, ou em âmbito de cartório, ou em âmbito da jurisdição. Porque nós temos que dividir, muito claramente, a função do judiciário. Nós temos um cartório por onde o processo tramita. E o juiz, que é a pessoa que faz as audiências e que acompanha esse processo com as determinações, mandando que o processo anda. Andi, nós temos um princípio do impulso oficial. O juiz faz o processo andar. E como? Mediante as decisões dele. E nessas decisões, nós não atuamos. Atuamos, vamos acompanhar efetivamente se esse processo teve um fluxo normal. Então, nós, da corrigidoria, nós atuamos da seguinte forma. Em correções ordinárias ou extraordinárias. As ordinárias são correções previamente determinadas já. Existe um calendário dela, há uma publicação dessa correção, e nós entramos nos cartórios para ver o fluxo que esses processos estão andando. Muitas das vezes, nós encontramos alguns problemas nos cartórios. O problema que é muito característico se observar seria o que a gente fala hoje, que é a pré-juntada. São processos que ficam aguardando uma juntada de petição. E aguardando para subir a conclusão. Publicações que são feitas em bloco, onde elas são massificadas. Se espera atingir um determinado lote para que se faça a publicação. Isso cria um problema muito grande. Por quê? Porque eu crio um volume que anda compactado o tempo todo. Então, são 300 processos que são publicados, são 300 processos que vão ao despacho, são 300 processos que vão à sentença para o juiz. Isso cria uma situação difícil de lidar, de administrar. E, basicamente, o que a gente tenta fazer é fazer com que isso corra num fluxo normal. Acabar com essa situação, porque senão nós geramos a situação de mutirões. Onde os funcionários ficam trabalhando, às vezes, sábados e domingos para debelar aquela montanha de processo que se criou. Doutor Hélio, quais são os principais problemas nessa atuação do senhor, o doutor Rui? O senhor atua mais na área criminal junto com o doutor Rui. São os principais problemas nessa auditoria, se a gente poderia assim utilizar. Na verdade, existem procedimentos uniformes que decorrem de atos normativos da corrigidoria. Nesse âmbito, o que se busca é que a atuação dos cartórios, na medida do possível, na interpretação geral da lei e da normatização que nós adotamos, que cada cartório atue segundo aquelas premissas que sempre estarão atreladas à lei. Porque nós, na verdade, não atuamos impondo regras. Na verdade, nós trabalhamos observando as regras legais e na adequação dos procedimentos para essa uniformidade, é que vamos verificar se a atuação está conforme ou como se espera que cada juiz, na sua jurisdição, atue. Enfim, é uma auditoria externa, na especialidade de ser um processo judicial, mas com as conotações iguais àquelas da auditagem contábil. Isto é, o auditor interno, ele trabalha a operação contábil gerenciada por quem? Em uma comparação igual, do juiz. O auditor externo, o tribunal de contas, ele atua conferindo esse trabalho no âmbito do seu juiz como dos seus funcionários. Nós, pelo âmbito externo, com um tribunal de contas, digamos assim, na comparação a uma auditagem contábil, fazemos a verificação ocasional, como o colega Dr. Rui nos disse e nos colocou, de que nós fazemos programações de trabalho de forma ordinária e extraordinária. Então, os estrangulamentos processuais, procedimentais, verificados, constatados em denúncias, nos levam a essas unidades judiciais para conferir quanto à existência, seja atraso, estrangulamento em relação a publicações, falta de cumprimento das decisões judiciais, que, de alguma forma, o jurisdicionado, em ação pessoal, nos passa. Como o colega Rui bem disse, nós não interferimos no trabalho do magistrado. Mas, naturalmente, ele está comprometido a prazos que são da lei e que, na uniformidade esperada, seja na unidade judicial, criminal ou cível, se espera que os passos, os prazos, sejam cumpridos de forma regular e essa fluidez seja aquela esperada ou razoável, que é o princípio fundamental do direito administrativo, também na atuação do nosso magistrado e dos nossos serventuários, na avaliação do que eles devem, pelo seu comprometimento contratual ou funcional, prestar à sociedade. Doutor, na atividade aí, belíssima, desenvolvida pelo senhor, eu acredito, eu queria, o sentimento que a gente tem aqui de fora, pelo nível de excelência da própria magistratura de São Paulo, é mais, ao invés de punitivo, é até mais um canal de aprimoramento dessa instituição. É verdade. A função básica da corredoria não é de aplicar punição, ela é de conseguir gerar uma normatização positiva e uniforme para os cartórios, para os juízes, para a atuação jurisdicional. Então, nós não estamos aqui para aplicar pena em ninguém, muito pelo contrário. A ideia é que nós consigamos, dentro do conhecimento que nós temos na área administrativa e de cartórios, que vai sendo desenvolvido e até nas normas da corredoria, é de instruir para bem fluir. Então, a ideia primordial da corredoria não é chegar com o âmbito de punir, policialesco, muito longe disso. A nossa ideia é de tentar orientar o colega. Muitas das vezes nós temos problemas com os colegas que estão em início de carreira, que se sentem inseguros, e é uma insegurança normal. Todos nós passamos por início de carreira, todos nós, eu, o doutor Hélio, toda a equipe da corredoria, foi juiz substituto. Nós entendemos a situação e fomos juízes de primeira entrância, segunda e terceira na época, que agora está reestruturado, mas tivemos todas as nossas dificuldades. E, graças a Deus, fomos bem compreendidos nessas dificuldades. E aí nós estamos para ajudar mesmo, tentar auxiliar. Muitas das vezes os colegas nos pedem cópias de portarias, cópia de ordens de serviço e são fornecidas aos colegas, já padronizadas e vistas por nós antes na corredoria, para que a atuação do colega seja positiva, seja melhor. E a nossa também é positiva. A punição, a repressão, é em última hipótese que existe. É na hipótese de, efetivamente, se detectar um vício grave na conduta ou na atuação do cartório ou do magistrado. É importante frisar, todas as nossas visitas, essas visitas correcionais, são redigidas atas de correção, aonde nós temos como tópico fundamental dessas atas as observações e orientações. São dadas as orientações ao cartório e sempre ao corredor permanente, porque é o juiz local que corrige o cartório em primeira mão.